Perenia Gente, começando mais um novo vídeo De Metroid Dread Apresentado por Mieliskun Seja muito bem vindo Para ajudar os jogos, deixa o like E pinta o botão de inscrição Para mais detonados 100% Vamos lá por aqui Vamos lá por aqui Vamos lá Vamos lá Parte de energia adquirida 3 de 4 Colete 4 para aumentar A capacidade e a energia Graças a Deus por ter conseguido Essa aqui, meu Deus Eu tava tendo um trabalhinho para conseguir Esse negócio aqui Aqui . Viver . , . . . . Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Alguém nos salvou. Vê esse cara aí. Tchau. 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 Adquirido Capacidade de missa Mentor 10 Vamos voltar Para Dairon Obrigado por assistir Fiquem com Deus E até o próximo vídeo